Franca tem uma rede de proteção e de apoio às mulheres vítimas de agressão. Um dos serviços, inclusive, é o escutativa, que tem apoio do Ministério Público do Estado de São Paulo. Aliás, isso foi tema também discutido e apresentado na Câmara aqui de Franca por uma das idealizadoras do projeto, a doutora Carolina Scavassi. Veja. Nós temos como eixo de trabalho no escutativa o atendimento dessas mulheres, o fortalecimento da rede protetiva aqui na cidade de Franca e também a capacitação dos profissionais que trabalham no enfrentamento. Nós já atendemos mais de 120 mulheres desde fevereiro desse ano. Uma ferramenta muito importante nesse combate são as medidas protetivas. Eu trouxe alguns números para os senhores e senhoras que no primeiro semestre desse ano houve um aumento de 43% na média mensal em relação ao ano passado, aqui em Franca, tá? Das medidas protetivas definidas aqui em Franca. A Patrulha Maria da Penha, que é a viatura que faz a fiscalização dessas medidas, como eu disse, já atenderam mais de 170 mulheres só nesse primeiro semestre. E outro dado importante, que foi uma pesquisa realizada pelo Ministério Público de São Paulo, analisando 364 casos de tentativas de feminicídios e feminicídios consumados, apurou-se que apenas 3% das mulheres tinham medidas protetivas e que 4% das vítimas fatais haviam registrado o BO. Ou seja, a grande maioria das mulheres dessas vítimas, dessa pesquisa, nunca haviam procurado ajuda. Isso nos mostra que é muito importante fortalecer as instituições, para que essa mulher tenha segurança na instituição. Muito importante, um trabalho, uma rede de proteção que existe em Franca, destaque aí para o trabalho da escutativa, que atende as mulheres por ferramentas digitais, de uma forma também acolhedora, para que a mulher possa fazer a denúncia e se sentir amparada. Parabéns ao trabalho desenvolvido pela doutora Ana Carolina, para a doutora Carolina Scavacini, e também todos aqueles que estão envolvidos. São diversos órgãos, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, Procuradoria da Mulher, entre outros tantos serviços que hoje são prestados aqui na cidade. Muito importante combater a violência, mas também dar o acolhimento para essas vítimas.